Ele confessou que contrato. O sistema ELO, o número do inquérito policial e os autos, inclusive, desse inquérito. Obrigada e desculpe. Eu agradeço a sua intervenção e, então, volto a destacar. Há elementos suficientes na visão da Corregedoria Nacional, do Corregedor Nacional, para a instauração do processo administrativo disciplinar em relação ao doutor Diogo Castor. Mas não há elementos em relação a qualquer outro. Nós não temos isso nos autos. Essa é a nossa conclusão.